Olá, eu sou Andresa Teixeira do Instituto de Odontologia Andresa Teixeira e hoje eu vou dar uma dica super legal para vocês que são esses modelos de treinamento da Orthopower. O mundo da harmonização possui vários procedimentos e várias técnicas distintas. O meu conselho para você que está ingressando, que pretende se especializar nessa área é que treine. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e lembre-se, a prática faz a perfeição.